Já tudo acabou, não seguiu em frente, se o casamento acabou, todas as culpas são da gente. São coisas da vida, pois eu fiquei tão farto das tuas lindas. Metade das culpas são dos teus pais também, uma briga de casal já se apunha à tua mãe. Tu, caso delas fazia, como é que és uma mulher e a tua mente é de menina. Ainda te amo, por favor, acorda para a vida. Ainda me lembro. Respeitava a tua cara, mas me enervava tanto. Quando vi a tua mãe, as coisas enredando-me. Saia de casa e te encontrá-las, mãe. Quando voltavas chateada, tu estavas. Era a culpa da tua mãe. Improviso, pessoal, improviso.